Nas delícias que são feitas na lanchonete do Nilson, não importa se é frito ou assado, o ovo e o óleo de cozinha são indispensáveis. Justamente dois ingredientes que mais aumentaram no Brasil. Aumentou muito, né? E tem esse aumento assim, tem prejudicado muita gente, né? E a gente não pode repassar, não pode repassar isso pro produto final da gente. A gente tá segurando isso pra manter o cliente, né? O litro do óleo de soja hoje custa em média 8 reais, mais de 60% a mais na comparação com o ano passado. Já a cartela com uma dúzia de ovos também custa em média 8 reais. A bandeja com 30 ovos, 18 reais, quase duas vezes mais caro que antes da pandemia. O principal culpado dos reajustes é o preço da soja, matéria-prima do óleo de cozinha e base da alimentação das galinhas de granja. A saca do produto no mês de março deste ano ficou quase 82% mais cara que em março de 2020. A desvalorização do real também tem sua parcela de culpa. A elevação do dólar aqui no Brasil faz com que esse preço em real suba muito, fazendo com que forme um valor tão alto. Além disso, a gente percebe que a própria soja, que é a base do óleo de soja, elevou o seu preço também. Consequentemente, puxa pra cima o preço do óleo de soja. O presidente da Associação de Agricultura de Goiás explica que com o mercado externo aquecido, o produtor interno está sofrendo para absorver tantos aumentos. Nesse momento, o que está acontecendo é um repasse de uma pequena parcela dos aumentos de custos que aconteceram no decorrer dos últimos 12 meses, onde o milho subiu 70% e a soja 85%. O ovo ainda está gerando prejuízo para o avicultor, assim como o frango também. Eu assimilo os dois porque são as duas proteínas mais baratas que ainda estão acessíveis aos consumidores em geral no nosso país. Para quem está na ponta, a situação é ainda mais dramática. Custos que só aumentam e faturamento em baixa, porque os clientes sumiram. Hoje está vendendo 40% que a gente vendia antes da pandemia. Nunca tinha passado por uma crise dessa, uma pandemia tão forte e o lado econômico também está prejudicando muita gente.